Ah, que neigo, hashtag momigão. Você tem disco dela? Não, a respeito, adoro ela, gosto como pessoa, mas não escuto igual, adoro tudo. Não é da nossa idade, né? Ah, não, você é mais novo que eu. Não é o tipo de música, mas eu tenho 38, você tá com 4. Mentira, eu não vou fazer isso. Vou fazer 46. Você tá cocota ainda. Ah, não tô cocota não, 46. Sandy já deixou o marido Lucas Lima com ciúme ao revelar o apelido... Isso. Isso, que ela usa pra chamar o Rodrigo Santoro. O maridão ficou com o bom ciúme. Foi assim, eles estavam fazendo uma live... De que que ela chama o Rodrigo Santoro? De Charlão. Oi, Charlão. Oi, papai, me deu. É o papai do Chars, do Charlão. Sabe por quê? Ela tava fazendo uma live com o marido e aí o Tiago... Tiago. O Rodrigo mandou uma mensagem e aí ele ficou surpreso que ela... Que ele tinha um WhatsApp da Sandy, tudo bom. Teve aquela cena de ciúmes. Aí ela chamou por ele de Charlão. Por que Charlão? Eles fizeram uma novela... Já participou do Sandy Júnior também e fizeram uma novela juntos, a Estrela Guia. E nessa novela, ele era o Carlos Charlas, que era um vilão. Aí, em um dos intervalos de gravação, ele, a Sandy e o resto de um pessoal, eles iam pra Cachoeira, porque eles gravavam num lugar muito bonito lá. Cachoeira, caminhadas, tudo. Aí, num desses dias, ele pegou no microfone e começou a brincar. Brincar com o pessoal, o pessoal, todo mundo discutindo. O Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro. Brincando no microfone, pá, pá. E cantou, cantou até uma música, um rap. E aí, intitularam essa brincadeira dele com o microfone como o programa de rádio do Charlão. Do Charlão. O Charlão, porque ele era... Aí a Sandy começou a chamar ele de Charlão. Chamar ele de Charlão. Foi por isso que apareceu esse apelido. E aí, o hashtag meninão lá da Sandy, o Lima... O Lima ficou com ciúmes. Ele ficou sabendo que ela tem o WhatsApp do Santoro, do Charlão. E aí, quando ela viu, ele falou assim, olha o Charlão da frente dele, como é que é, pai? Olha o Charlão. Aí, por que essa intimidade toda de Charlão? Ela falou, calma, que você não vai caminhar no arame, filho. Não tem nada a ver. Você não vai sambar o palito. Tá tudo certo. Tá tudo certinho você e a Sandy. Tá assim. É nada. Tchau, Charlão. Você também é danada. Você tá ficando danada. Você tá ficando pior que a sua irmã. Eu tô aprendendo com ela. Nossa, assim.